Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, quem vos fala sou eu, Jadson E esse é o canal Aprendendo Mais na NET, se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo Eu peço que você se inscreva no canal e olhe o nosso conteúdo aí, porque a gente tem vários e vários vídeos Sobre Photoshop, beleza? Mais precisamente voltado para a área de artistas e eventos Mas aqui o intuito é trazer sempre um pouco de tudo, beleza? O meu Insta vai estar na descrição aí, caso você queira me seguir para acompanhar um pouco do meu trabalho Solicitar um orçamento, enfim, pode me chamar aí, pode me seguir, tá? Que vai ser uma imensa satisfação ter você como seguidor, beleza? O meu curso As Vagas está disponível, beleza? O meu curso de Photoshop que ensina do zero ao avançado O curso chamado Chamativo Flyer Pro, beleza? É um curso para quem já quer mesmo entrar de cabeça na área e aprender umas coisas bem avançadas, tá? O link vai estar na descrição aí, beleza? Para você saber mais aí, tá? Bom, vamos ao vídeo. Eu já estava aqui pesquisando aqui no site do Carrefour, tá? Para a gente pegar algumas imagens, já peguei as imagens e recortei, joguei todas elas aqui Peguei esses textos delas e coloquei aqui, ó, tipo assim Pesquisei a imagem, copiei esse texto aqui e copiei o preço e coloquei aqui Já para facilitar aqui o nosso processo Então, contando que você já tenha as fotos recortadas aqui, tá? Essa parte aqui que é bem básica, a gente vai dar início, tá? Algumas fotos estão com recorte imperfeito, vamos dizer assim Mas não tem problema, na hora da criação a gente vai estar melhorando isso aí, tá? Já deixei tudo aqui em um arquivo Note que eu não tenho tantos alimentos assim, né? Porque também a aula ficaria muito extensa, né? Mas enfim, vamos à aula Primeira coisa que a gente precisa fazer Bom, por que eu estou trazendo um pouco de tudo no canal? Porque assim, muita gente acha que pelo fato de eu trabalhar com artistas e eventos Não dá para criar esse tipo de arte, mas é o contrário Muita gente pensa em entrar para o curso e falar Ah, mas eu vou conseguir fazer arte para supermercado? Ah, mas isso aqui, cara Com as técnicas que eu te passo, você aprende a criar de tudo E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, que você pode criar de tudo, tá? Vamos lá Basicamente o que você precisa para estar fazendo uma arte? Você precisa do material e você precisa de referências Então, qual que seria a nossa referência? Flyer, supermercado Basta você pesquisar e você vai ter uma referência O que seria essa referência? Referência de cores, tá? Qual cor eles costumam utilizar Qual que é os posicionamentos, né? Você vê que os alimentos estão meio separadinhos aqui Algumas caixinhas, né? Então, isso são referências que a gente pode tirar, beleza? Eu estou pesquisando a referência aqui já para a gente dar início E eu quero pegar aqui alguma referência de cor, tá? Eu já vejo que o amarelo ele predomina O amarelo e o vermelho ele predomina bastante nesse tipo de arte E eu acho que eu vou estar trabalhando hoje com O amarelo, o branco e o vermelho Esse mesmo padrão de cores aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer para pegar essas cores? Vou copiar essa imagem Clicar com o lado direito do mouse em cima dela Vim copiar a imagem E vou apertar Ctrl V aqui, tá? Aliás, cancela, Ctrl Z Vou vir em arquivo, novo E vou criar um novo arquivo de 1080 Por 1080 Resolução 300 E seria aqui para o feed do Instagram Então, a gente tem aqui informações essenciais, né? A gente vai fazer uma arte parecida com essa Vamos colocar a data da promoção E é isso, beleza? A gente vai fazer meio que uma promoção, vamos supor, de Natal Alguma coisa do tipo Então, vamos lá O que eu vou fazer aqui? Primeiro passo, Ctrl V Para a gente pegar essas cores aqui Então, vamos lá Vou pegar essa cor vermelha O que eu faço? Eu deixo na ferramenta mover mesmo, tá? Vou vir aqui em amostras Vou pegar essa... Vou vir aqui na cor E colocar a cor vermelha aqui Beleza? Já me adiciona aqui, ó Tá vendo? Indo nas amostras Agora eu vou pegar aqui Vou colocar o amarelo Vou dar um OK Ele também adicionou aqui o amarelo E eu acho que basicamente é isso, né? Amarelo, vermelho, amarelo e branco, tá? Então, vamos lá para a nossa criação Eu já vou tirar essa imagem Porque eu não vou utilizar mais nada dela, tá? Então, delete aqui Beleza? Só um minuto Então, a gente tem a nossa referência de cor A gente tem a nossa referência De como o pessoal faz a precificação, né? Você vê que o título do... Do... Do produto Ele é bem pequeno, né? Porque aqui o que... O que as pessoas preferem destacar É a embalagem, né? Que é tipo o Nescau Tá bem destacado Que é o Nescau E o valor, né? Então, é o que mais chama a atenção Então, você já entende? Às vezes você não sabe Qual que é o marketing usado Para fazer esse tipo de arte Mas aqui você já entende Que o marketing utilizado É destacar o produto E destacar o preço Então, a gente tem aqui Outros exemplos Que eu creio que segue A mesma coisa Você vê que as informações Aqui do nome do produto É bem pequeno E o produto é bem destacado E o valor é bem destacado Então, às vezes Não precisa você entender Tanto sobre marketing e tal Você não precisa entender muito Sobre todas as áreas do design Que você estudando uma referência Você consegue entender Como que o pessoal Costuma trabalhar Nesse tipo de arte Então, é isso que a gente Vai estar trabalhando hoje aqui Deixando o preço maior E o produto maior Então, vamos lá Primeira coisa Vamos montar nosso layout, tá? Eu vou utilizar aqui Um fundo vermelho Então, eu vou vir aqui Cor sólida E vou colocar Esse vermelho aqui Beleza? Eu vou vir aqui Em design Vou pegar na minha pastinha Aqui Porque eu já tenho Os arquivos Aqui E você vai falar Ah, Jadson Mas eu não tenho Esses arquivos Que você está utilizando Cara, eu vou liberar Para você baixar Aí, tá? Aliás Eu vou liberar Para você Esse PSD Esse projeto Que a gente está utilizando E como que você vai salvar Esses arquivos Notem que todo arquivo Que eu estou colocando aqui Ele vai vir Como objeto inteligente Tá? Então, você vai dar Dois cliques nele Dá dois cliques Dá um ok E ele vai abrir aqui Abriu aqui Você vai vir em exportar Salvar para o web E aí você vai deixar aqui PNG24 E vai deixar aqui Essas configurações Bicúbica mais nígida E vai salvar aí Alguma área Para você utilizar depois Entendeu? Então Você vai baixar esse projeto E vai retirar tudo Que eu estou utilizando aqui Numa boa Beleza? Ok O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui Não só com vermelho Eu vou trabalhar com degradê Então eu vou vir aqui Nessa luazinha Eu vou selecionar A opção degradê Aqui Vou pegar esse degradê básico Por que o degradê básico? Porque o seu Photoshop aí Ele já tem esse degradê básico Então Vamos dar início com ele Tá? Nessa primeira pontinha Eu vou dar dois cliques Vai abrir ela E eu vou selecionar Aqui essa cor Nessa outra pontinha Eu vou selecionar A mesma cor Tá? Só que eu vou puxar Um pouquinho para cima Para ficar um pouco mais claro Então Vou apertar Ctrl menos Para tirar esse zoom Da nossa área de trabalho E a gente tem aqui Um degradê Tá? Não está aparecendo tanto Mas é um degradêzinho Ali que a gente está utilizando Posso abaixar um pouco mais aqui Para destacar mais ainda Ok? Beleza Agora O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar E vou criar aqui Tentar criar uma forma aqui Tá? Pegar a cor branca Pega essa ferramenta E essa forma Funciona da seguinte forma Essa forma Funciona da seguinte forma Essa caneta Você pega ela Dá um clique E aí Você não pressiona Só clica e solta O outro clique Você vai pressionar E vai segurar E vai puxar para algum lado Para cima ou para baixo Olha só Vou clicar Vou segurar E puxar para cima Notem o que ele fez ali Agora eu puxando Para cá Olha só Só clicou Segurou E puxa para algum lado E a gente tem aqui Um desenho Nada a ver Mas a gente vai tentar Criar algo bem bacana Aqui Então vou fazer o seguinte Vou clicar aqui Esse aqui Esse aqui vai ser só um teste Para eu ver se a minha ideia Vai funcionar Não precisa ser certinho A intenção Era fazer assim mesmo Porque se você quiser fazer Uma bolinha certinha Você pega essa ferramenta aqui Chamada Elipse E você cria uma bolinha certinha Eu acho que é até melhor A gente trabalhar assim Então vamos trabalhar assim Essa ideia eu deixo mais para frente Então peguei a ferramenta Elipse Que beleza Segura o shift E coloca ela aí Agora o que a gente vai fazer Vou visualizar Novo layout de guias E vou colocar Quatro colunas E quatro linhas Por que o meu já está assim Porque ele aparece Na última O mesmo parâmetro Que eu usei Na última configuração Vou dar um ok E aqui a gente tem O centro da nossa arte Aqui está bem posicionado Aqui ó Então beleza O que a gente vai fazer agora Eu vou pegar E vou É Adicionar aqui Vamos ver Um outro Aliás Vou pegar a minha ferramenta Forma Deixar a ação Opa Cancela Criar uma nova Máscara aqui ó Vou criar uma Aliás Uma nova camada Clicando nesse mais Aqui no cantinho Vou pegar a minha ferramenta Caneta Vou tirar esse preenchimento Tirei E deixar Deixar apenas o traçado Tá Tá ok Vou deixar esse traçado Pontilhado E vamos ver Olha só A gente consegue Aqui ó Fazer uma Deixa eu pôr aqui O pontilhado Calma aí Tá galera Vamos pôr o pontilhado E colocar aqui Mais ou menos 7 Cor amarela Que é a cor que a gente vai Utilizar aqui Calma que tudo é questão de teste Vamos só testando por enquanto Ah já sei Isso aqui pode ficar por trás Aqui da forma Então vamos ver Sem preenchimento Somente O traçado Beleza Vou colocar aqui atrás E Beleza Até agora Tá legal Ah Na falar a verdade Ainda não tô gostando Beleza Vou fazer o seguinte Vou deletar isso aqui por enquanto Vou apertar Ctrl T E vou diminuir um pouquinho O tamanho desse retângulo Desse elipse Aliás Vou apertar Ctrl J Tá Porque aconteceu Dupliquei ele Nessa camada de baixo Eu vou aumentar Ela Tá Aumentei Vou selecionar a opção Sobrepor Olha só Beleza Seleciono a opção Sobrepor Agora a gente vai pesquisar aqui Natal Natal PNG E vamos ver os efeitos Que aparecem aqui De Natal Que bacana Vou tentar salvar Essa aqui Não veio com o fundo Então o que a gente vai ter que fazer Vai tentar entrar no site Pra baixar com o fundo Sem o fundo Porque as vezes É só enganação As vezes funciona As vezes não Então Esse site aqui É um pouco complicado Mas Beleza Aguardar Efeitar o download Baixei aqui Ver se tem mais alguma coisa De Natal Tem essas Bolinhas aqui Tentar baixar também Ó Bacana Ok Vou colocar aqui agora Um texto Tá Pega Letra T Aqui Pega essa Essa ferramenta E vou colocar o nome da fonte Vai ser Monte Serrate Tá Que é uma fonte muito utilizada Pra esse tipo de arte Então vou colocar aqui Oferta Oferta O que a gente vai fazer Que esse nome é oferta Vai vir em fx Sobreposição de cor Aliás Sobreposição de degradê E aí Ó Vou vir aqui em básicos E Vou colocar aqui Primeira ponta Essa cor A segunda ponta Vamos pôr essa cor aqui também Porém Porém A gente pode deixar um pouco mais claro E aqui Escurecer um pouquinho Ó Acho que tá bacana Ok Oferta Ó Colocar a sombra projetada E vou vir restaurar padrão Vou Colocar um pouquinho aqui E Beleza Vou abaixar só um pouquinho da opacidade Ok Você criou esse efeito de texto O que que você faz? Vem aqui em janela Estilos Apareceu seus estilos aqui de texto Clica nesse maisinho aqui ó E você já vai salvar o estilo tá Agora vou pegar a ferramenta texto de novo Vou colocar o nome aqui Natalina Tá Oferta Natalina E já vai ser uma fonte manuscrita Vou tirar A cor vai ser branca mesmo Tá Olha só Oferta Natalina Seguro o CTRL E seleciono os dois aqui Aperto o CTRL G E vou colocar aqui o nome Oferta Natalina Ok CTRL H Pra gente ver as réguas Aqui acho que vai ficar muito Posso descer isso aqui mais um pouco Beleza CTRL H Pra tirar as réguas Vou pegar a ferramenta aqui A forma de novo Vou tirar esse traçado E vou colocar A forma mesmo Tá Vou dar um clique aqui Vou tentar fazer um esqueminha aqui Bacana Opa Não Já sei Aqui O fundo Beleza CTRL J Vamos ver se Se eu colocar CTRL J Pra duplicar esse aqui CTRL T Clica no lado direito do mouse Vem girar Só pra gente fazer um teste Aqui Beleza Ah Já sei Vou colocar esse aqui Vou segurar o Alt Vou puxar pro lado CTRL T E virar horizontalmente CTRL H Ó Colocar mais pra cá Beleza Olha só A importância das réguas Se eu quiser colocar mais alguma coisa aqui Ah Isso aí Então vou pegar aqui a ferramenta retângulo arredondado E vou colocar aqui em cima Vou vir aqui nas opções E vou arredondar o canto aqui Criando Essa paradinha aqui Vou agrupar toda essa paradinha que a gente fez Tá CTRL G E vou colocar o nome Fx aqui Beleza Agora Aqui eu já tô vendo que a gente vai dar pra pôr poucos alimentos aqui né Oferta natalina CTRL T Tá pessoal Pra você aumentar desse tamanho Segura o CTRL Aperta CTRL T Vem na borda aqui E puxa Tá Você vai conseguir É Dar esse efeito aí CTRL T aqui no texto também E vamos aumentar bastante o tamanho aqui dele Deixa ele aqui pra lateral Ou aqui no meio Eis a dúvida Aí só diminui um pouquinho E coloca aqui Vamos baixar aquele efeito lá Não Vou clicar no anúncio aqui Quem sabe Voltar Calma Às vezes tem que clicar no anúncio pra baixar Às vezes não É um pouco complicado esses sites aqui Tá Baixar essa bolinha aqui Vamos colocar ela aqui Que bacana Beleza Agora vamos pegar os alimentos Primeira coisa que eu vou pegar vai ser esse café Já vou arrastar ele pra lá Coloquei ele aqui O que que eu vou fazer? Vou criar aqui uma ferramenta Com a ferramenta retângulo arredondado Um quadradinho Colocar esse café em cima Esse quadradinho Ele pode ser Sei lá Amarelo Pode ser Amarelo E aí Vamos trabalhar Aquele marketing lá A embalagem grande O nome do café pequeno Esse café em grão torrado aqui Eu acho que é Compenhagem Acho que é ele mesmo Que é o único que tem aqui por enquanto Beleza Café em grãos Torrado Vou ver essa cor aqui Acho melhor Assim Beleza E aí O que que a gente vai fazer? Pegar aqui Calma aí Vamos pegar Ferramenta elipse De novo Aquela bolinha E vamos colocar um elipse aqui Só que esse elipse É amarelo Talvez Pode ser E vamos colocar aqui no cantinho do produto E aí Aqui em cima A gente coloca Apertei ctrl v Para colar o texto Que eu tinha copiado aqui Selecionei Apertei ctrl c E aqui A cor do texto Vai ser Aqui na mesma cor Ali Que a gente está utilizando Vou diminuir o tamanho da fonte Café em grão Torrado Pode até ser assim Café em grão torrado Um quilo Aqui é o título Aqui é o nome do café Café em grão torrado Agora eu vou apertar o alt E vou puxar para baixo E essa informação Que é uma segunda informação Menos interessante A gente pode vir aqui E selecionar Outro tipo de fonte Que é a médium Olha só Esse número 1 aqui faltou Então por isso que é importante Você baixar esse pack de fontes aqui Monte Serrat Ele é gratuito E beleza Aqui a gente tem A informação principal Em bold Mais ou menos E a segunda informação A segunda informação em médio Por que? Para destacar o título Da informação E uma segunda informação Aqui A gente deixar Com a fonte mais fininha Beleza Aqui a gente tem o valor RS68 Então a gente vai fazer aqui O RS primeiro RS RS Pode ser black Aqui Tá Cor branca Não Branco não vai destacar RS E o 68 Segura o alt Puxa para o lado Apertou a tecla T 68 Vamos colocar aqui A gente pode colocar aqui RS 68 Ctrl T Os dois Diminui E aqui Do lado do oito A gente pode pôr aqui O 00 Vírgula 00 Beleza Agora a gente pode fazer o seguinte Pegar a ferramenta forma Pegar aqui Deixar preenchimento mesmo Só criar um Olha só Segura o alt E duplica Tá? Só puxar para baixo Segura o alt E puxa para baixo Vou apertar ctrl T E vou diminuir aqui o tamanho Agora ctrl T E diminui o tamanho de novo Dupliquei Só para criar um efeito Um efeito Ok E beleza Olha só A gente teria aqui O nosso primeiro Eu vou agrupar isso aqui Ctrl G E vamos colocar aqui Dessa mesma cor Tá? Beleza? O que eu fiz? Vou botar aqui Porque as vezes a pessoa não entende Já agrupei Tá? Selecione Aperta ctrl G FX Sobreposição de cor E ficou todas vermelhas Ali Tá? Então Esse 00 Tá passando um pouquinho Aqui E agora a gente vai fazer O que? Vamos agrupar aqui as coisas O elipse do preço E tá selecionado o meu preço Então vou agrupar aqui E colocar o nome Opa Faltou Faltou efeitinho ali Contra o pressionado E clico ali também Vou colocar aqui o nome Preço Agora vou colocar aqui Esse texto aqui Título Título Produto Agora vou agrupar aqui Como Produto Produto E agora vou agrupar os três Como produto 1 Fiz o produto 1 Tá tudo na pastinha Vou fazer o seguinte Eu posso até tirar um pouquinho Pra cá Ctrl T Puxar um pouco Diminuir E agora Eu seguro o alt E puxo pra cá Tá E aí eu venho aqui Na pastinha produto Que a gente criou E vou trocar o produto Agora por Esse feijão Acho que eu nem vou colocar ele Essas azeitonas aqui Então Coloquei a azeitona aqui Ctrl T Tá na pastinha ali já Toma um pouco de cuidado Com o tamanho Das embalagens E das coisas Tá E aqui a gente poderia Trabalhar uma sombra Pra cada coisa Assim como tá no café Mas acho que eu não vou Trabalhar a sombra Não sei Ah vou trabalhar Uma sombrinha rápida Criar uma nova camada Em branco Se você não quiser Trabalhar a sombra Não precisa Tá Que é pra não dificultar aí Aqui vou pegar a cor preta Vem aqui ó Na opção E vou girar ela pra cá Um pouquinho Giro ele pra cá E esse parâmetro de baixo Eu vou fazer isso aqui ó Tá vendo ó Vou puxar aqui pra cá E só vou deixar Olha só E a gente consegue aqui Meio que criar Essa sombrinha Tá Então basicamente É isso Então a gente tem aqui Dois produtos Tem que trocar o título Então aqui é o que Aqui são as azeitonas Deixa eu achar ela aqui Porque Será que eu não coloquei O nome dela aqui Óleo, café em grãos Feijão carioca Ai não coloquei o nome dela Aqui eu acho Vou pesquisar azeitona Carrefour Foi lá onde eu peguei Isso aqui Eu vou deixar com o título De outra mesmo Tá pessoal Só pra agilizar aqui Porque se eu for achar Aqui a azeitona verde É o principal título Correto? Azeitona verde É o principal título Então eu vou abrir A pastinha do título Aqui E o principal título Eu vou selecionar ele todo E como já tá copiado Aqui o nome Azeitona verde Eu só aperto Ctrl V Que ele já substitui O segundo informativo É com caroço Entenderam? Então essa é a divisão De formação Aqui você Lá Ó Com caroço Lá Pronto Só Dá um enter ali E o valor que é 15 Ó 15 Puxou pra cá 99 E beleza Tem mais um produto Criado aí Né? Produto 2 Produto 0,2 Ctrl H A gente vai pegar Vai selecionar os dois E puxar pra cá Pro centro Mais ou menos E aqui a gente consegue Colocar mais dois produtos Aqui ó Colocar mais um aqui Vou renomear já com Produto 3 Caso você queira Fazer vários produtos O que você pode fazer? Você pode agrupar tudo Ó Aliás Diminuir o tamanho de tudo Uma coisa bem simples Ó Diminuir o tamanho de tudo Aí você sai duplicando Ó Óbvio Que aqui você ia ter que mudar A cor do texto Tá? Aqui ó A gente ia ter que Pegar Colocar branco E ali onde tá O fundo branco Ó Tá vendo? Então você teria que fazer Esse processo aqui Caso você quisesse Encher isso aqui De 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 produto Tá? Mas como a gente Eu vou trabalhar com pouco Produto aqui Então tá de boa Então aqui produto 3 Ctrl Z de novo Tá? Ctrl Z ele vai sempre Voltando Tá pessoal? Eu vou deixar tudo aqui Dentro do Aqui o produto 1 Também tem que Isso Eu quero deixar tudo Dentro desse nosso Círculo Verde Branco aqui Não sei onde Tô vendo o verde aqui Beleza Produto 3 Agora Vamos pegar Abrir a pastinha dele Vamos abrir a pasta Do produto Primeiro Deletar aqui Essa azeitona Vamos ver se dá Pra trabalhar Com a mesma sombra Se não der a gente Põe outra E a gente vai Pegar esse Achocolatado Aqui ó Sei lá Que isso Tá um pouco Mal recortado ali Então vamos fazer o seguinte É Vim aqui Vou selecionar ele Aliás Selecionei Eu vou vir em Camada Deixa eu ver se eu lembro Aqui Seleção Modificar Contração 2 pixels E beleza Então vou voltar aqui Lembrei aqui Você vai segurar o ctrl E vai dar um clique Tá Deu um clique Beleza Selecionar Modificar Contração E vai Eu vou pôr o número 2 aqui Aí eu vou vir aqui Criar uma nova máscara Tá Ele arredondou ali Os cantinhos Ainda não ficou perfeito Mas assim O tempo é escasso Então beleza Vocês entenderam Eu converti Com objeto inteligente Tá Sempre importante Pra que a imagem Não perca qualidade Vou deletar a sombra Vou ter que fazer a sombra Do zero Então Vai ser um pouco Complicadinho Pra criar a sombra Dele É só Agora Eu puxo isso aqui Pro outro lado Puxo mais um pouquinho Ainda Opa Diminuo o tamanho Da borracha E beleza Temos a sombrinha Eu vou deixar Uma outra sombrinha Aqui também Um pouco mais Só acertar aqui Beleza Agora a gente vai pegar O título Doce Gusto Chocotino Eu vou colocar Esse vai ser o título Doce Gusto Chocotino Aliás O título Dá pra ver na embalagem Que é só Doce Gusto Mas vamos colocar aqui No primeiro título Aqui Doce Gusto Chocotino A segunda informação Aqui Caramel 16 cápsulas Nescafé Beleza Copiei Pega a ferramenta texto Seleciona aqui Aperta o CTRL V Com 16 cápsulas Vou abaixar o Nescafé O valor Seria 21 e 90 Opa 21 Aqui é só Você apertar o Enter Tá? Apertar o Enter Só que aquele Enter Do Do teclado numérico E aqui 90 No caso Ok Que é o produto 3 Vou segurar o Alt Aqui Nessa pastinha Do produto 3 Vou puxar pro lado Aqui Você vê que É como Eu vou fazer o seguinte Aqui ó Doce Gusto Choco Ctrl H Chocotino É isso mesmo Vou abaixar o nome Chocotino Que é pra não perder A linha aqui Tá? Então vou abaixar aqui também Que é pra gente não perder Essa linha Aqui De De espaço Tá? Aqui Se bem que eu posso Puxar um pouco aqui pra cá Agora sim E o outro A gente põe aqui Beleza Aqui seria o último produto É E a gente vai ver aqui Vai ser o Vamos ver Já tem esse café Tem esse milho Aqui né Zaelle Fubá Zaelle Opa Vamos abrir aqui Já vou renomear Produto 4 Vou abrir a pastinha aqui Olha só Vou tirar isso aqui E vou tirar a sombra também Que a sombra a gente vai ter que fazer de novo ali Mas sombra Vocês já entenderam que é facinha né Ctrl T Criar uma máscara Uma camada em branco embaixo Ó Já tá aqui no No jeito né Ó Opacidade 70 E fluxo 70 Ali Tá vendo como é que tá né A A configuração da borracha Tá? Então Já tem aqui mais uma sombra Feita Beleza Aqui seria o Fubá Zaelle Fubá Fubá fino Zaelle Seria o título Ó Aperto o Enter Do teclado numérico Beleza Aqui a segunda informação Vai aqui no caso Beleza Deixa aqui Ah pode ser assim mesmo 19 e 97 19 e no valor 97 Ok Agora a gente simplesmente colocaria aqui É O logo do mercado né Só que não tem mercado né Então Vamos pesquisar aqui Vamos pesquisar aqui Mercado NG Vamos ver aqui rapidinho Se a gente consegue Copiar isso aqui Ctrl V Selecionei isso aqui Ctrl J Consegui duplicar só isso aqui Sobre Fx Sobre posição de degradê E eu vou colocar um degradê Que eu tenho aqui Já Salvo Beleza Convertei com objeto inteligente Vou diminuir um pouquinho O tamanho Vou colocar aqui ó Mercadinho Mercadinho Pereira 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 O Pereira Vai ser destacado Aliás Vai ser o mesmo nome Destacado Os dois E aí a gente vai pegar aqui A ferramenta Retângulo arredondado E por baixo A gente vai pegar Essa corzinha aqui Que a gente está utilizando né Olha só Criamos o logo do supermercado Ctrl G Beleza Aqui Vamos pesquisar aqui ó Aliás Tá beleza Lembra Desse Fx aqui ó Aqui em cima a gente vai pôr Avenida Principal Número 200 200 A fonte Médio Tá vendo esse parâmetro aqui ó Você roda a bolinha do mouse E vai aumentando esse número Eu posso colocar aqui já ó Que eu sei que vai ficar mais ou menos bacana Ah 600 Ficou bom Beleza E aqui eu posso colocar Parcelamos Tirar esse espaço Coloca ele em zero Ó Em até Beleza Só deixa assim em até Aí vou colocar aqui Essa cor Não Em até Agora vou Seguro alt Puxo o texto 12 X E já vai ser Uma fonte Mais Vou colocar aqui no cartão P 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 Beleza A fonte vai ser Monte Serrache Também Semibold Pode ser Essa fonte é muito top Ela é uma família de fontes Ela vem completa Então Cartão PNG Copiar Ctrl V Ctrl T Diminuir aqui Varinha mágica Pegou a varinha mágica Clica no branco Delete Clica no branco Delete Clica no branco Delete Delete Converto como objeto inteligente Sobreposição de degradê Ok E vai ficar aqui Beleza Eu vou agrupar tudo isso aqui Como informações Informações Parte de baixo E aqui do outro lado Olha só Frete PNG Eu estou te passando todos os macetes De como achar as imagens Os ícones Tá pessoal É muito simples Não sei porque o pessoal dificulta E outra Se eu te ajudei de alguma forma Já deixa o like Se eu te passei aqui Alguma dica que te ajudou Que de alguma forma aí Deu um sinal de luz Pra você Cara Dá o like Não seja Ingrato não Beleza Colocar o carrinho aqui FX Sobreposição de cor Opa Sobreposição de cor Vai ser branco Aliás Vai ser amarelinho E vou colocar Nós Tirar o espaço do texto E aqui Nós Opa Nós Levamos Cor branca Olha só Segura o alt Puxa Duplicou Até você Ponto Cor Black Aqui aliás A fonte Black Eu acho que fica bom assim Eu acho que fica bom assim Ou não É isso Ok É isso Então o que eu vou fazer Esses efeitos aqui Posso vir em filtro Desfoque Desfoque gaussiano Seguro o alt Duplico eles Vem aqui Posso deixar aqui atrás mesmo Olha só Beleza Aqui a gente vai Continuar aqui Pegar a ferramenta retângulo arredondado Aqui E Vou colocar mais ou menos aqui Sobreposição de cor Vou colocar essa mesma cor Só que eu vou abaixar aqui Eu acho que é isso Só para dividir mesmo ali Ok Beleza O que a gente vai fazer agora Em cima da camada do fundo A gente vai precisar Textura Peguei só textura Textura Vamos ver aqui Se tem alguma Que a gente goste Bloquinho Textura Ó Vou vir aqui em ferramentas E selecionar a opção grande Copiar essa textura Ctrl V Ctrl T aqui Para aumentar o tamanho Converter como objeto inteligente Vou vir em filtro Filtro do camera raw Jadson Meu Photoshop não tem camera raw Baixa a versão que tenha Vou abaixar a saturação Aumentar o contraste Diminuir a exposição E vou colocar aqui Ó Sobrepor Para ver Abaixar a opacidade Zinha Ok Beleza Criar uma nova camada em branco Tá Pego o meu brush Aumento o tamanho Notem como ele está Eu vou deixar ele normal aqui Pronto A opacidade 100% Fluxo 100% E aqui Vou puxar um pouquinho Para cá Ó E Só trabalhar um pouquinho Aqui ó Divisão Opa Abaixar a opacidade Aqui Diminuir o tamanhozinho Aqui também Leve pincelada aqui Outra leve aqui também Isso aqui Isso aqui fica ao critério de cada um Tá Não é regra É só porque eu gosto de enfeitar mesmo Oferta O nome oferta Vou converter como objeto inteligente Ó Tá convertido O que eu vou fazer Pegar uma textura Copiar Ctrl V aqui Vim aqui ó Clico no lado direito do mouse Criar a máscara de corte Diminuo o tamanho dessa textura E arrasto ela pra cá E Luz indireta É isso Luz indireta Colocar a matiz de saturação aqui em cima Melhor não Deixar sem efeito mesmo E seria isso galera Ctrl H pra gente ver Tudo certinho Né Posicionamento É isso Eu não vou explicar Eu vou Calma aí Deixa eu só agrupar aqui direitinho Né Frete Aqui seria o que? É Logo Esses efeitos aqui Eu vou agrupar como FX Elipse Aqui também como FX Aqui eu vou agrupar como BG Aqui a gente pode fazer ó Pesquisa de cores E vamos testar algum aqui ó Eu gosto pra caramba Desses dois É Só que ele muda as cores ó Tá vendo? Então só vou abaixar aqui a opacidade E ok Eu não vou te ensinar como salvar essa imagem Porque já vai ter um link na descrição Ensinando como salvar a imagem em alta resolução Pra postar nas redes sociais Tá? Então eu espero que você tenha gostado E se eu te ajudei de alguma forma Deixa o seu like Deixa a sua inscrição Que é muito importante Beleza? Valeu e até a próxima E aí E aí